Ha, 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 ha Hoje não faz ele próprio é bruto Os monstros estão no molex Nos voa de carapote Os meninos têm Rolex Mas meus conversos há pouco Sentir fly lá na top Yo bro, passa um copo Terra é terra, toma um croque Sabe, sabe, não te fazendo Meus truques estão pronto Os barros e os ossos Brinda para que eles preguem 10 horas de noite Balenciaga na pé Hora de fazer olé Meus truques estão prontos para sair Hoje é velocidade Nossa manda dentro de cidade É nossa manda dentro de cidade Manche noite, sedento estúdio Sexta-feira, paródia bruta Me conhece gente, que não tem ninguém que está a fazer Mas sabe que nós Bebe, te manche no saco de pôs Fuma aquele vaja para abrir apetite Fica que a larga creme o partito Na coluna não te explodem o lugar Fique nengas na bovida evite Fazer pa boca vos pera pa pro Fazer pa boca vos pera pa sorte Se vida é bandida em todo lo que chicote Dia a dia não se agente mais forte Fama que eu só faço pa mim Yeah, eu só faço pa mim Negan só faço pa mim Aham Fusei que eu só faço pa bo Yeah Parco ali tranquilo Pronto pa desmarcar Ela a fazer ponte Logo no escoa Gucci sale Minha móvel está a tocar Arranhas bode Para não espiar a bola é de um repé Dez minutos já me está lá Um balão quer correr Mais um brinde Minha sonho é ser witch Família em camisas tri Yeah Essa é para quem duvidar Essa é para quem duvidar Yeah Das horas de noite Que é lora que sair de casa Garafas lhe rende Asso de parte Dentro de estrada Um sapores que fado Um sapores que fado Um sapores que fado Um sapores que fado Yeah, 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 yeah Raboca fumo Na Huawei Shorty relax, I'm on the way Eu tenho esse friend De minha gang Garafa toro da moda boomerang Henrique a trap para abrir o portão Siga instrução que eu crevo que estão Nem bom ver o que está pagando o lume Se não estudo enquanto pesa junto Sentir vas Paribas te sur Casa para ti que enxiga na top Tua jean tem que ser com o binóquio Seu com o tempo Se seguir e longe Time's red Das an AMA Mas se me que é pinabara cojen Cava com o bicho Amang Rob Kelly Podido que short se choman de death Tua jean tem que ser到 Tua sustent Tua sustent E